Bem-vindos à imprensa Marron, meu nome é Krishna Marron e um dos projetos que eu tô fazendo falou que ia atrasar um pouco o CPB e o CRT porque a Ancine ainda não tinha recebido o DVD DVD? Mas que coisa mais antiga DVD, não é nem link nem pendrive, então assim, eu acho que tem que modernizar, né? Porque dar pau no DVD é fogo, eu acho que deve ter um jeito também de armazenar melhor os programas que chegam Então, gente, pensem que sim, quando vocês entregam um projeto, quando terminou tudo e você precisa do CPB e CRT, você vai precisar mandar um DVD pra Ancine Tchau, gente!